Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript sem demora Vamos continuar o desenvolvimento do nosso aplicativo de controle de estoque Nas telas de log, na tela de procedimento de log Então bora pra aula Então pessoal, vamos lá, vamos lá Continuando o nosso aplicativo aqui de controle de estoque Estamos aqui na parte do controle de log, de realização do log da aplicação Só um parênteses aqui O pessoal tá pedindo pra fazer a implementação de tela de vendas A gente pode fazer uma tela de vendas relativamente simples, sem muitos controles Porque tela de venda é muito complicado A quantidade de funções de controles é muito grande E como o nosso objetivo é didático A gente não precisa ter toda essa questão de controle de vendas Mas vocês entenderem aí como que a gente pode começar a gerenciar uma página de vendas Beleza? Depois que a gente terminar essa parte de log Então a gente parte pra um controle financeiro simplificado Um módulo de vendas simplificado Show de bola? Então vamos lá O que nós precisamos fazer aqui? Bom, nós adicionamos alguns campos aqui na tabela de pessoa E também recebi sugestões nos comentários Sobre a utilização do e-mail pra poder fazer o login Do e-mail completo pra poder fazer o login E achei interessante Vamos fazer com o e-mail completo Então eu havia sugerido pra gente fazer só com o prefixo Mas a gente pode fazer com o e-mail inteiro sem problema nenhum Beleza? Vamos fazer então O log vai ser o e-mail e a senha Legal? Bom, quanto ao primeiro acesso aqui A gente também pode fazer o seguinte Nós podemos eliminar a variável primeiro acesso E fazer verificar sempre quando for primeiro acesso A senha vai estar em branco Tá? E quando eu quiser resetar a senha do usuário também Eu simplesmente apago a senha atual que ele digitou Ele digitou o e-mail Ele conferiu o e-mail está sem senha Significa que é o primeiro acesso Então ele precisa redirecionar pra tela de cadastro de senha Legal? Então vamos seguir com essa linha Então se você não é inscrito Já se inscreve aí Vai se inscrevendo aí Ativa o sininho E clica no joinha Beleza? Também segue a gente nas nossas redes sociais Show? Vamos lá então Lógico, dá uma força no nosso canal de drone Pesquisa aí CFB Drone Legal? Muito bem, muito bem, muito bem Beleza Vamos trocar então aqui Ao invés de F username Vamos colocar F email Beleza? O tipo de campo aqui Pode ser text ou email Se vocês preferirem Vamos passar então aqui Ao invés de username Nós estamos pegando o campo F email E aqueles outros campos ali Normais A formatação visual Depois a gente trabalha Vamos começar a colocar as funcionalidades básicas Tá bom? Como que vai funcionar isso? Nós vamos precisar De criar aqui então Um endpoint Pra poder fazer essa verificação Aqui no nosso conjunto de APIs Então vou colocar uma nova guia Tá? Cliquei aqui no maisinho Adicionei um novo flow Uma nova aba E vamos renomear este flow Para login Beleza? Então aqui vão vir os controles de login Do nosso sisteminha Vamos seguir a mesma lógica ali Log Tracinho Aliás É o estoque primeiro Tá assim ó Estoque Tracinho Log Show Show Beleza Bom O que eu preciso fazer? Digitei Username Digitei senha E mando para a nossa É Nosso Nosso endpoint aqui Para a nossa API Legal? Então Nesse padrão aqui Como a gente está falando de senha É Não é interessante a gente passar Um modelo via Get Né? Podemos passar via post Se bem que Deixa eu pensar aqui Qual que é o melhor Acho que aqui não vai ter problema Via get não Tá? Não vai ter problema via get não Olha só A gente está passando para o endpoint mesmo Então eu copiei ele uma que já estava pronta Tá? Só para não precisar colocar tudo zero Colei aqui E vamos trocar o nome dela para Log Beleza? E o que nós precisamos passar para o login? O e-mail E a Senha Tá certo? Estou fazendo aqui via Get Tá? Depois se precisar Se for mais interessante A gente muda para post Nesse procedimento O que que ele tem que fazer? Ele tem que procurar Aqui na tabela pessoa Pelo login Beleza? Se ele encontrar Ele vai verificar a senha Tá certo? Tá certo? E comparar a senha Show? Então vamos lá Vamos começar a preparar isso aqui Eu vou dar um select Na tabela Pessoa Select from Pessoa Mas só nos campos Mas só nos campos que eu vou precisar Trabalhar Tá bom? Vou colocar Vou colocar interessante aqui O ID Pessoa Tá? Nem sei se eu vou usar ele Mas por enquanto eu vou colocar Eu quero retornar o ID Pessoa O e-mail O e-mail E também A senha São os campos que eu quero trabalhar Aqui Nesse momento Beleza? E vou buscar isso Quando o que? Quando Where Where F e-mail Pessoa For Igual Ao Parâmetro Vamos pegar uma que tenha parâmetro aqui Pra gente Poupar Tempo Que é ok A gente copia aqui E só Cola aqui Beleza? Então nós estamos passando E-mail E Senha Senha Certo? Constantes Vamos ver Cadê que deu o script? Tá aqui Vamos ver Aqui Ah não A gente não criou nada aqui Vamos pegar pelos parâmetros Lá então Aqui ó E-mail e senha mesmo Beleza Parâmetros E-mail E Senha Então vou verificar aqui Fazer o retorno desses campos Selecionar N pessoa E-mail Pessoa E 100 pessoas Beleza? Na verdade nem 100 pessoas Não precisa né? Não precisa não Só retornar aquilo ali ó Sem eu não quero retornar não Eu posso retornar se eu quiser fazer a comparação Tá? Encontrou e-mail? Retornam Não é interessante não Vamos fazer a comparação toda por aqui ó Então se e-mail pessoa for igual aí nós vamos utilizar aqui ó template string pra facilitar a nossa vida né? For igual a e-mail E-mail Certo? Isso aqui Tem que ter um retorno Beleza? Tem um retorno Vamos ver como que funciona isso aqui até então Beleza? Eu tenho uma parte da nossa API preparada ali Agora a gente tem que fazer o consumo dessa API Ou seja Quando eu clicar no botão de log Então log At event listener Evento de clique Vamos usar aqui uma arrow function Que vai Simplesmente Chamar pra mim aqui um Fetch Beleza? Com um endpoint definido Endpoint definido aqui Usando Template string E aí Nós vamos Recorrer Aos outros aqui ó Pra gente seguir exatamente o mesmo padrão Tá? Nem tem nada né? Vamos pegar aqui ó Colaboradores Colaboradores com certeza tem chamada aqui ó De get Vamos pesquisar aqui Fetch Fetch Tá aqui ó Certo? Exatamente Vamos copiar tudo aqui ó Que é o padrão Que a gente está usando Tem que pegar também a definição ali Do servidor ali ó Que é importante pra gente Legal? Então vamos colar aqui E já buscar também aqui ó O servidor que nós estamos armazenando No session storage Certo? Aqui ó Session storage Pegar o servidor Pegar o servidor Show Então aqui Ah Aqui Também Peraí Vamos ver essa questão do session storage aqui A gente vê se nesse new index aqui na chamada Ele já vai estar definido né? Deixa eu ver aqui ó Tá Estoque geral Estoque geral Ponto JS Cadê aqui ó O nosso estoque geral Não tem nada no estoque geral Ponto JS A gente tem que buscar No No main ó Porque esse main aqui Ele está sendo associado Deixa eu ver aqui ó Ao principal Ao main.html Que é a página principal Só que agora Esse procedimento aqui ó Esse procedimento Que é a leitura do arquivo de texto Para definição do servidor Não pode ficar mais aqui Né? Ele tem que ficar Aqui no index Certo? Então aqui ó Primeiro Uma das primeiras coisas a serem feitas Vai ser o FET Para definição do servidor Show? E aí Pra cá ó É Pra essa Pra essa página Aqui Nós podemos criar O serve Com uma variável Certo? Pode ser até Pode ser aqui ó Serve Serve Vou deixar em branco ali Ok? Aqui ó Serve Em branco Joia Pode ser até assim ó Serve Null Melhor Ok? E aqui Nós vamos No session storage Ali Nós vamos Armazenar O nosso O retorno Aqui já Da nossa API Legal? Então buscamos aqui Já o nosso Servidor Muito bem Primeira coisa que foi feita Aqui E aí No botão de log Nós vamos fazer o seguinte Pode ser que aquela tarefa ali demore um pouco Por algum acaso do computador Então a gente vai verificar Se Serve Serve For diferente De null Significa que A operação Já foi realizada Então eu consigo obter aqui O servidor Legal? Vou chamar só de endpoint Aqui ó Eu consigo obter o servidor E consigo fazer Esse FET Aqui Show Esse FET Esse endpoint Aqui Vai ser o endpoint Do nosso É Aqui ó O endpoint Login Beleza? Que nós definimos aqui ó Endpoint Login Que nós temos que passar Pra ele O e-mail E a senha digitadas Só que antes De chamar então aqui Eu vou definir E-mail Variável e-mail Que vai pegar Do meu e-mail Ponto value Certo? E também Constante senha Que vai pegar Do meu Fsenha Ponto value Show E é o que eu vou passar Pra ele aqui O log O e-mail E também A senha Precisava colocar em variáveis? Não Eu poderia colocar direto Aqui ó Fmail Ponto value E aqui Fsenha Ponto value E eu gosto mesmo De colocar As coisas em variáveis Show E aqui nós vamos dar um Ent Um fet No nosso Endpoint E aí Exatamente Da mesma rotina Aqui ó Tirei o fet Exatamente dessa Mesma coisa Com o dem Com tudo aqui Tudo igual né Isso não muda Então aqui ó Dan Peguei a resposta Convertir para Json E vamos dar aqui Um console log Na resposta Que veio A chamada Dessa API Muito bem O que vai acontecer Aqui agora Vamos atualizar É Eu preciso Digitar Um e-mail Preciso digitar Uma senha E preciso Realizar O log Show E esse Isso vai vir Uma resposta Aqui no console Mas pelo jeito Não chegou Ele deu um erro Aqui ó Tá vendo Ele deu um erro Ele consumiu a API Né Ele mandou a requisição Ele mandou a requisição Para a API Mas ele deu um erro Aqui pra gente Vamos abrir A janelinha de bug De debug O erro Aqui ó Column FFF Enclosed Where Beleza Enclosed Where Por que que deu esse erro Foi o que a gente digitou Aqui ó Então isso aqui Eu já vi que chegou lá Porque se eu digitar aqui ó BBBBB Um monte de B Realizar o log Ele tá aqui ó BBBB É Erro Enclosed Where Show Beleza Por que Já vi aqui ó Porque email É um texto Então eu preciso Colocar as aspas Aqui ó Pra poder fazer Essa comparação E aqui também É um Ah Não Ele tá certo Né Ele tá certo Done Deploy Vamos lá Login Deu um erro Deu erro aqui de novo No hit Deixa eu ver Aqui ó Login Vamos ver Não deu erro Não deu erro Legal Não deu erro Ele conectou Ele deu Ele deveria inclusive Imprimir aqui ó No console Ah Agora imprimiu E demora Tá vendo Às vezes demora mesmo Mas ele imprimiu Aqui Ele fez a execução Das duas vezes E aí ele já vai retornar Aqui também Só que aqui ele retornou Vazio Tá vendo Por que que ele retornou vazio Óbvio Porque ele não encontrou Esse email Aqui na nossa base Show Então a gente já viu Que tá fazendo a comunicação Tá fazendo a consulta Tá Mas vamos encerrar a aula de hoje aqui Por causa do tempo Já tá muito grande A gente continua Exatamente daqui Na próxima aula Então forte abraço E tchau tchau Just do it right Do it right E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.